Olha, um certo dia eu acordei com a vontade de ver meu canal no Social Blade, bem, ele tá aqui, exatamente como é meu canal, ele é totalmente Rank C+, não é nem bom, nem ruim, né, as views estão certas no Rank aqui, né, do Social Blade, não é nem tão bom, né, porque é meu canal pequeno, e o ganho de estimados também tá certo, 198 dólares que eu ganho por mês, e eu consegui 2.400 dólares, do meu canal inteiro, ótimo, né, mas o problema é, em Future Projects, Temos aqui, exatamente, daqui a 5 anos, 33 mil inscritos, sim, 33 mil inscritos, sabe o que significa? Porque daqui a 5 anos eu não vou poder trabalhar lá na internet, não vou conseguir, porque só isso de inscritos não rende trabalho na internet, sabe, não rende, tipo, se fosse 100 mil inscritos daqui a 5 anos, ah, tudo bem, eu ia conseguir trabalhar de boa, ia conseguir um dinheiro pra poder pagar conta, poder investir um pouco no canal, né, mas, 33 mil inscritos daqui a 5 anos, não dá, tenho certeza que não dá, daqui a 1 ano terá 8 mil, Bem, como todo mundo sabe, o Social Blade é muito mentiroso, mentiroso mesmo, por que o Social Blade é muito mentiroso? Bem, aqui por mês, eles falam que eu ganho 198 dólares, em 1 ano, 2.4k, é verdade? Isso que o Social Blade diz, na real, é isso, no ano, durante todo o período do meu canal, apenas 400, sim, o Social Blade, ele mente, tá, ele acha que, só porque eu consegui tudo aqui de view, não quer dizer que eu consegui tudo esse dinheiro, né, isso, eu espero, também, que o Social Blade esteja mentindo, sobre as inscrições do meu canal, eu espero que esteja mentindo, eu espero que esteja, meu canal cresça até 100 mil inscritos daqui a algum tempo, uns 5 mil, daqui a 5 anos, né, eu espero que tenha, pelo menos, 100 mil inscritos pra poder trabalhar na internet, que é o que eu mais quero fazer, na verdade, mas, né, o Social Blade tá falando, e já que o Social Blade é mentiroso, eu não vou acreditar, eu não vou acreditar, então, eu preciso da ajuda de vocês, compartilhe meu canal, pra ajudar, ok? Só isso, pra poder me ajudar a realizar o sonho de conseguir crescer no YouTube, conseguir trabalhar, porque é isso que eu mais quero, eu não quero fama, eu não quero, é, todo mundo, tipo, me parando na rua, sempre, ah, ele é famoso, sei lá, nananã, eu não quero isso, eu quero trabalhar no YouTube, apenas isso, ok? E eu também não vou cortar a placa de 100k, não, tá? Eu não vou cortar, eu não sou idiota a ponto disso, né? Porque, se vocês me ajudarem agora, com certeza, meu canal irá melhorar muito, vai saber, né, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, o que eu quero é 100k, só isso, obrigado por terem visto, e, adeus.